ou a gente tem bolinha olha o carro vindo ai que isso tem mais um ele matou os 3 ele matou os 3 ai no galpão um no galpão em cima peguei um no galpão na direita peguei um em cima peguei um em cima peguei outro em cima também não 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 foca nele não boa boa o rapaz ali voce 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 Matei um No Nossa Matei quatro Foi os quatro da guerra Caaaaa Calho Matei quatro Uma granada Tão tomando tira Ele atinado Acabelei Que porra foi essa? Será que dá tempo? Será que dá tempo? Olha, olha, olha Olha pra tela dele Olha ele correndo Olha ele correndo a anarquia Ai, salva o amigo que morreu na explosão Salva, não vai dar Não deu Ai Não vai ficar explodindo Ai Nossa Que pariu Caralho Zappa, que susto que eu vou levar Agora ai daqui a pouco, meu irmão Não Que porra é essa, velho? Pela Bala Canção Pela Pra Para a bola que tem na casinha lá Ó Olha A Ah, vai tomar de cu, não vejo ninguém vei, tô sempre. Que delho? Que isso, que isso, entramos nessa casinha, tu tem que comer o cu de todo mundo. Que isso, moleque, ele tá muito absurdo, tá jogando muito. Moleque, daqui de longe não dá pro view. Quem tá comigo, quem tá comigo, quem tá comigo, uma bagaceira aqui ó. Beleza? Aqui atrás de mim, atrás de mim. Minha daço. Nossa senhora. É que eu tô fazendo qualquer coisa tá dando certo, meu irmão. Qualquer coisa que eu faça dá certo. É, vai pra frente, vai pulando, atirando. É, começa a dar o... Que? Eita porra. Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá. Não tem nada pra ajudar, galera, tô com um facão, mano. Tô indo, tô indo. É em tudo afim? É, é. Tô indo. Tão tirando aí, não sei onde é. Tá deprimo, tá deprimo, tá deprimo. Pega aqui, zapa, pega aqui, zapa. Vem pra cá, zapa. Vem pra cá, zapa. Eles tá no segundo andar aqui dessa casa, eu acho. Vem pra cá. Isso, véi. Tô me rilando, tô me rilando. Matou, matou, matou ou não? Rambo? Matei, matei, matei. Tô correndo lá atrás, ó. Abre lá, toma outra. Ah, eu noquei. Que delícia, papacito. Papacito! 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 Ai, tá morto o papacito. Vamos para a safe, meu amigo. Ai, caralho. Vai. Vai. Vai pra onde o cara tá aumentando? Para não, para não, zapa. Para não, para não, para não, para não, para não, para não, zapa. Abre lá no ar, meia cinco parado. Meia cinco. Vi, vi, vi. Matei o do chão. Não é possível não. Nossa. Onde está esse carro? Já passou, gente. Nossa, acertei de carnavio e oito. Boa. Parou, parou, parou. Puta merda, que lindo. Nem sei onde estão os caras agora. Matei de carnavio e oito. Na boca! Tome na boca! Curioso! Que linda, cara. Linda, 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 linda. Curioso! Curioso! Carro, carro, carro! Puta que meu pariu, eu não acredito não. Porra, moleque! O que é isso? O que é isso?